O jeito que você faz as pessoas se sentirem, diz muito sobre você. Ok, Fernandinha, nem todo dia eu tô tão amável, tão paciente. Nem sempre nós estamos no nosso melhor dia. Mas tratar o próximo com gentileza, com cuidado, independe do seu estado de humor. É um sorriso, é um elogio, é uma palavra de carinho, é atenção, é responder a uma boa tarde, a um bom dia, tudo isso faz diferença. Então eu deixo pra você nessa sexta-feira a pergunta. No seu dia a dia, como é que você busca fazer os outros se sentirem? Tá? Vamos para cá falar da Logos. Deixa eu falar da Logos, gente. A Logos é a nossa livraria cristã, que possui diversos livros pra te ajudar a refletir. Eu falo sempre da Logos porque tem muitas vezes assim, ah, não compro o livro porque eu não tenho grana. Você vai encontrar a Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros, inclusive numa nova versão maravilhosa, a partir de R$ 10,00 você tem lá. Eu quero destacar essa aqui, ó, que ela é linda, essa capa, ela vem com zíper. É a versão, a nova versão transformadora, bacana de verdade, por R$ 39,90. Então você vai comprar sem sair da sua casa, tem telefone aqui na telinha pra você ligar, né? E acessar logoscrista.com.br, que é o site, você encontra tudo, fechado? Como é falar início do programa, hoje é...